Fernando Rocha, nós vamos trazer informações aqui agora a respeito de uma situação que envolve o prefeito de São João do Piauí, prefeito Gil Carlos. Foi presidente da PPM e enfrentava um processo no Tribunal Regional Eleitoral. Fernando, recorreu, está se livrando do, pelo menos nesse momento, desse processo, né? Eu vou falar então com a Lídia Brito. A Lídia acompanhou o caso, está falando direto do cidadeverde.com. Lídia, boa tarde para você. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal do Piauí, Lídia Brito. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde a todos. Joelson, o julgamento foi suspenso. O placar estava em 4 a 1 pela manutenção do prefeito no cargo, quando o juiz Tiago Ferre fez o pedido de vista, suspendendo o julgamento, que deve retornar agora, na segunda-feira, no dia 4. 4, né? Fica faltando, então, o voto do juiz Tiago Ferre, mas o relator Antônio Soares já havia dado o seu parecer favorável à permanência do prefeito Gil Carlos no cargo. Então, no momento, o prefeito deve, até o momento, né? Ele deve permanecer, sim, no cargo de prefeito de São João do Piauí. Nós estamos seguros de que não houve conduta vedada. Está muito claro, muito bem demonstrado nos autos, que todos os repasses feitos pelo governo do Estado em relação aos convênios de São João do Piauí foram no período em que a lei permitia. Todos foram feitos no dia 1º de julho para convênios firmados anteriormente. Então, deixou de ser recurso voluntário para ser recurso obrigatório. A partir do momento em que o convênio é formalizado dentro do período legal, o Estado já pode fazer os repasses e foi isso exatamente o que aconteceu. Então, não há efetivamente abuso do poder econômico, não há efetivamente abuso do poder político. A nossa expectativa é que a ação seja improcedente. Bom, está aí então, Fernando Rocha. Por enquanto, positivo. Fica onde está, né? Continua prefeito, continua no exercício do... Porque uma decisão do TRE provocaria já a necessidade de nova eleição? Olha, isso aí eu não tenho a segurança, mas parece que sim. Ele teria que sair do mandato e assumiria o presidente da Câmara. Se a Lídia pode ter essa informação de se ele já geraria o imediato afastamento e a convocação de uma nova eleição. Porque um presidente da Câmara, quando assume, ele assume interinamente. E a partir daí é que gera a possibilidade de eleição.